Era um dos símbolos maiores da alta costura francesa. Jean-Louis Scherrer faleceu em Paris aos 78 anos. O seu percurso iniciou-se com Christian Dior, tendo também colaborado com Yves Saint Laurent. A sua própria marca viria a desaparecer em 2008, depois de o estilista ter sido afastado pela administração da casa Scherrer.